Hoje eu vou fazer um review sobre dois encadernados, não são lançamentos, mas eu acho que vale a pena dar uma atenção especial e fazer esse review específico. Temos aqui o relatório de Brodeck e Justiceiro Mãe Rússia. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Só lembrando a vocês que até o dia 8 está rolando o cupom especial do HQzaço na Amazon. Tem também outros cupons que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aliás, esse relatório de Brodeck está com o cupom valendo do HQzaço. Então fiquem espertos que a hora de comprar é agora! Vamos começar aqui falando sobre o relatório de Brodeck. É baseado no romance de Philippe Cláudio, não sei se essa é a pronúncia correta, da editora Pipoca Enanquin, por Manu Larsenet. Também não sei se essa é a pronúncia correta. Foi lançado há um tempinho já, mas eu só adquiri recentemente, né? Esperei uma bela promoção. Interessante, olha que legal as costas, a arte. Interessante que ele tem uma capa nela devido ao formato dessa HQ para facilitar na hora da gente guardar na estante num formato parecido com o americano, claro que maior. Essa casezinha, olha que legal galera, uma case comum, uma linha aqui só para a gente deixar na estante e não ficar com aquela... Que nem a gente tem certos materiais nesse formato no horizontal que fica para fora, fica feio, né? Então com essa casezinha a gente pode colocar ele no tamanho correto, no formato correto. Tá aqui a frente, bem simples, bem bonitos aqui, ó. Relatório de Brodeck. As costas também, bem simples nesse formato grandão. Tanto que nem vai caber aqui na nossa tela. Ele tem o preço de capa de R$120,00, mas você acha ele em promoção. Aliás, na promoção tá rolando aí, né? Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo com o cuponzinho exclusivo do HQs Aço. Tem 332 páginas. Foi lançado originalmente no ano de 2016 em duas partes. Aqui tá a obra completa, a parte 1 e a parte 2, ou tomo 1 e tomo 2, pelo francês Manu Larcenet, completo, né? Nessas duas partes. E a adaptação do romance do Philippe Claudel. Então vamos lá ver, mostrar um pouquinho, ó só a arte aqui é toda preta e branca, sensacional, né galera? A história, ela se passa após a Segunda Guerra Mundial e o protagonista é o escriban Brodeck. Após a sua volta do campo de concentração, pra sua aldeia ele se depara com um assassinato em um armazém. Ele foi lá só comprar uma manteiguinha dele lá, todo tranquilão, e se depara com essa morte. Tanto que a galera fica meio assim, com o pé atrás, olhando pra ele, tipo, e ferrou, e agora? O que que vai acontecer? E ele, nesse momento, ele é meio intimado a escrever um relatório sobre o ocorrido. Claro que inocentando todos esses envolvidos. Então nós vamos descobrir, aos poucos, sobre essa pessoa assassinada. E também teremos alguns momentos do Brodeck no campo de concentração, onde os nazistas, eles são representados como monstros, literalmente. A gente vai descobrir também outros segredos do personagem desse período. O HQ volta muito, né? Tem os flashbacks passados, o Brodeck, o que ocorreu também durante o campo de concentração. A sua família. Tem bastante mistério envolvido aqui também, com os depoimentos da galera da vila que ele procura pegar. Ele quer mostrar a verdade. Tem alguns interesses também por trás. Eles ainda estão meio perturbados devido à Segunda Guerra Mundial, o lance de confiar ou não em alguém. Tá aí, galera. Bem legal esse quadrinho. Esse formato diferente, né? Na horizontal. A arte tá sensacional. Literalmente, aqui você vê que o preto e branco foi feito, essa arte preto e branco foi feita pra ser preto e branco, né? Imaginei ela colorida. Não iria ficar tão legal como ficou em preto e branco. Todo esse jogo de luzes, de cores. Olha que sensacional, ó. Eu, sinceramente, não imagino essa arte se fosse colorida. Tem umas cenas bem pesadas aqui. Esse lance deles colocarem uma espécie de coleira. Olha aqui, ó, neles, ó. Esse aqui é bem pesado. Os nazistas aí sendo representados, toda a dor, todo o sofrimento da guerra. Realmente é um quadrinho diferente. Vai ser aquele diferencial na sua coleção. Ele é pesado, ele é intenso. Eu recomendo até que vocês, quando forem fazer a primeira leitura, fazer uma segunda leitura. Pra você ter um entendimento completo da obra. A segunda vez que você lê, ele se torna mais claro as coisas. Então tá aí, galera. Será que tem algum extra? Não lembro. Acho que não tem, não. Acho que só tem... Vamos ver, sem mostrar. Spoiler. Página pra caramba aqui, como vocês podem ver. É, não temos nenhum tipo de extra. Só que falando um pouquinho sobre o autor. Tá aí, relatório de Brodeck com a casezinha. Aliás, vamos colocar a casezinha, né? Que tem que guardar com essa case. Guardar na horizontal não dá, né? Vamos colocar aqui, ó. Super simples, fácil. E ainda fica a lombada de fácil acesso na hora de você fazer a sua leitura. Leitura. Tá aí, relatório de Brodeck. Recomendo. Vamos passar pro próximo agora, o Justiceiro. O Mãe Rússia. Esse aqui eu comprei há um tempinho também. Só que eu demorei pra ler. Não tenho mais a continuação. Aliás, eu preciso pegar a lateral padrão. Esse título da Marvel, né? Preto. Aqui as costas, o que a gente encontra. O preço de capa tá custando R$124,00. Mas tá com desconto legal na Amazon. Acho que, se não me engano, tá R$50,00. Por 430 páginas. É do Sailor Max, né? Aqui compila as edições 13 a 30 do Justiceiro. Foi lançado originalmente no ano de 2005. E o roteiro é de Gartiennes. Então, a gente já sabe que vai encontrar uma coisa pesada, algo violento aqui. E tem três histórias principais nesse encadernado. Aqui fala um pouquinho o que ocorreu anteriormente no Justiceiro do princípio. Você não precisa necessariamente ter lido o volume 1. É legal você ler o volume 1, né? Pra ter a coleção e a ordem cronológica, tudo. Mas se você começar a ler por esse, sem problemas. Desde aqui, galera, você não vai perder nada demais. Temos aqui o Mãe Rússia, que é o primeiro, né? Dessa série, desse título principal. Temos até na capa. Nessa história, o Nick Fury vai precisar da ajuda do Keston por uma missão meio complicada. Ele deve ir atrás de um vírus que está escondido na Rússia. A história, ela toma um rumo meio delicado quando esse vírus, ele tem uma relação com uma garotinha. O Frank, ele adquire uma relação afetiva com a garotinha, lembrando de todo aquele lance da família dele, os filhos, a mulher, etc. É uma história com conspirações, interesses, onde, claro, vai prevalecer o caminho escolhido pelo justiceiro. Então, tá aí a primeira história principal. Agora, a próxima, temos aqui por volta da página 145, mais ou menos. Vamos abrir aqui já a anela. Temos aqui a volta dos que não foram. É a segunda história principal desse encadernado, onde alguns mafiosos, eles decidem desenterrar a família do Frank. Eles vão lá no cemitério e resolvem desenterrar. E eles começam a fazer algumas atrocidades, como mijar nos ossos e outras coisas que é melhor vocês lerem para não traumatizar muito. O pior de tudo é que, além de fazer isso, eles gravam e transmitem na TV. Então, você já viu, né? Mais uma excelente história com o justiceiro babando de raiva. E tem também um passado bem perturbador desse mafioso que fez isso, ó, que é a história dele. Mais uma excelente história. Agora, temos a última para finalizar. Vamos ver, será? Aqui não tem todas as histórias marcadas, as páginas. É a partir da página 275, mais ou menos. Temos aqui a última história, chamada Os Escravistas. Fechando o Encadernado, né? A gente tem uma história sobre tráfico de mulheres. Em meio a isso, algumas figuras, elas fazem esquema, acusando o Frank de agressões a policiais. Vamos ver se tem algum extra. Acho que são galerias de capas só. Capas sensacionais, né? Do Tim Bradstreet. Olha aí, ó. Tá dando um pouco de reflexo. Mas tá aí, ó, galera. Sensacional, né? Essas capas do Tim Bradstreet. Vamos continuar vendo aqui a arte justiceira enquanto eu finalizo aqui as considerações finais sobre esse encadernado. É muito difícil falar qual a melhor história dessas três apresentadas no encadernado. Gartiennes, ele foi feito para ficar com o personagem justiceiro. E o personagem faz jus ao seu nome, né? Não tem jeito. Sinceramente, não li nada melhor do personagem até hoje. Essa fase é a melhor, sem dúvida. A gente vai ver tripas voando, um roteiro bem construído, muito sangue, vingança. E, claro, é um tema bem adulto. Tá, e se você gosta de justiceiro, que não sabe por onde começar, ou qual título é o melhor, vai nesses encadernados que estão saindo, que, aliás, eu preciso e vou correr atrás do terceiro volume, que vale muito a pena. Recomendo. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aí abaixo se você pegou algum desses encadernados, o que você achou, qual foi o seu grande destaque neles. E não esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço, deixar a linha aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!